De perder a voz, de perder a calma, de perder o juízo, de perder a saúde, esse é o Palmeiras de Abel Ferreira. Não há, no futebol brasileiro, de 2020 pra cá, clube mais resiliente, clube mais vencedor, clube mais forte, clube mais indestrutível, esse é o Palmeiras, Ricardo Martins. Pra aqueles que duvidavam, pra aqueles que achavam que o Palmeiras estava morto, o Palmeiras está muito vivo, Murilo faz o quarto gol, o Palmeiras está vivo no campeonato, há três pontos do Botafogo, o Palmeiras de Abel Ferreira, três anos de trabalho, oito títulos, parecia morto e está de volta ao campeonato. Atenção, Botafogo, o Palmeiras chegou, e quando o Palmeiras chega, é um problemático.